Olá, eu vou contar a história, os 10 sacizinhos da Tatiana Bilinski. E por falar em sacis, consegui pegar um deles. Ele não está com o gorro dele vermelho. E quando ele não está com o gorro vermelho, ele perde os seus poderes. Quem aí sabe quais são os poderes do saci? Ah, muito bem! Ele faz muitas travessuras, ele anda em redemoinhos, ele faz trança na crina dos cavalos. Eram 10 os sacizinhos. Um ficou imóvel e nunca mais se moveu. E sobraram então 9 sacizinhos. Eram 9 os sacizinhos. Um comeu biscoito. E o biscoito estava velho. E sobraram 8. Agora eram 8 sacizinhos. Um foi de charrete. E a charrete emborcou. Agora sobraram 7. Eram 7 os sacizinhos. Mas 1 foi contra as leis. Mas 1 foi contra as leis. Então, teve que fugir. E sobraram 6. Eram 6 os sacizinhos. 1 colocou 1 brinco. Mas o brinco estava enferrujado. Machucou. E sobraram 5. Eram 5 agora os sacizinhos. Mas 1 foi ao teatro. E agora sobraram 4. Eram 4 os sacizinhos. 1 foi para o xadrez. E sobraram somente 3. Eram 3 os sacizinhos. Mas 1 comeu arroz. E esse arroz estava moçado. Sobraram 2. Eram 2 os sacizinhos. Mas 1 ficou em jejum. E o jejum foi demasiado. Sobrou 1. Era 1 sacizinho. Ele comeu urucum. Urucum não é comida. Não sobrou nenhum. Mas de volta os trouxe a cuca. Todos de uma vez só. São agora os sacizinhos. Novamente 10. 10 outra vez. Nos sacizinhos. Eram 4. Os sacizinhos. Os sacizinhos. Obrigado por assistir.